Quase um ano Um amor que me passa voar sem querer Cansei de me dar por me dar sem ter nada a ver Já não tem porquê, já não tem razão Eu tenho medo de amar e tentar evitar a paixão Quero alguém pra dizer que é a minha namorada Pra casar, pra viver como no conto de fadas Quero alguém pra dizer que é a minha namorada Pra casar, pra viver como no conto de fadas Quase um ano Tanto tempo Que não rola Sentimento Tá na hora Tô querendo Um amor que me passa voar sem querer Cansei de me dar por me dar sem ter nada a ver Já não tem porquê, já não tem razão Eu tenho medo de amar e tentar evitar a paixão Quero alguém pra dizer que é a minha namorada Pra casar, pra viver como no conto de fadas Quero alguém pra dizer que é a minha namorada Pra casar, pra viver como no conto de fadas Quero alguém pra dizer que é a minha namorada Quero alguém pra dizer que é a minha namorada Pra casar, pra viver como no conto de fadas Quero alguém pra dizer que é a minha namorada Pra casar, pra viver como no conto de fadas Quero alguém pra dizer que é a minha namorada Pra casar, pra viver como no conto de fadas